Entre janeiro e junho deste ano a Receita Federal registrou um aumento de quase 40% nos créditos tributários que são impostos devidos multas e juros resultantes de autuações em comparação com o mesmo período do ano passado. Os valores ultrapassaram os R$ 75 bilhões. Mais de 75% vem de autuações em grandes empresas, com destaque para o setor industrial, de comércio e serviços. De Brasília, Luana Karen.